Grande é o Senhor Bendito de louvor Ele é princípio e fim Justo é o Senhor para comigo Não me deixa só Seu Espírito me alerta do perigo E me convence de pecados Grande é o Senhor É digno de louvor Ele é princípio e fim Diante do Senhor se dobre todo o universo Ele é tremendo Muito além da mente humana Está sua força e poder Soberano Ele é Grande é o Senhor É digno de louvor Ele é princípio e fim É digno de louvor Eu sinto no meu peito uma forte emoção Quando leio sobre o martírio de Jesus Às vezes fecho os olhos e posso ver O sofrimento dEle carregando a cruz Sangue e suor Corriam do seu rosto E o carrasco acertava o seu corpo O povo escalecia O rei que foi rejeitado Que na cruz para morrer foi condenado Que na cruz para morrer foi condenado Eu posso imaginar a dor que sentiu Quando a coroa de espinhos o cravou Assim mesmo com ternura consolava Aqueles que por ele ali choravam Rastros de sangue Por onde passou Jesus Refletindo em cada vida o seu amor Hoje essa história Comolve meu coração Em saber que esse martírio foi por mim Em saber que esse martírio foi por mim E por fim crucificaram a Jesus Entre dois ladrões cruzeram meu Senhor Tendo sede e pediu algo Alguém lhe deu Uma esponja com vinagre ele bebeu Então o seu Espírito Então o seu Espírito Ao Pai ele entregou Inclinando a cabeça expirou Uma lança traspassou O corpo de Jesus Sangue e água então derramou Sangue e água então derramou Sangue e água então derramou Aleluia O tempo logo mudou Fortes ventos sobraram Raios e clovões anunciaram Que quem ali morreu Foi o Filho de Deus Aleluia Aleluia Jesus morreu Mas ressuscitou E está sentado à destra do Pai E breve, muito breve Virá buscar a sua igreja E com ele viveremos para sempre, amém Aleluia Jesus ressuscitou Aleluia Aleluia Meu Jesus ressuscitou Aleluia Aleluia Meu Jesus ressuscitou Aleluia 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 Em qualquer lugar Ó igreja, temos que ser fortes Até mesmo a morte temos que enfrentar Rumores de guerra e falsos profetas Não nos afetam quando vêm atacar Não nos afetam quando vêm atacar Esta igreja que é censurada Também criticada pelos infias Está sempre enfrentando grandes perigos E pelo inimigo tem ataques cruéis Ó igreja, não desespere Alguém que nos fere, ferido será Essas coisas vemos aqui na terra O descanso é no céu onde está Jeová A vitória é Cristo que breve virá Santifica-me, ó Senhor Jesus Ó me ajude a enxergar a cidade Quando eu um dia o mar da vida atravessar Com Cristo salvador me encontrarei Meu pranto vai cessar Mais alto vou cantar Ó aleluia Aleluia, sal meu bem Não verei as densas trevas Tudo é luz Não existirá montanha, só jardim E um coro celestial Saudando o rei Jesus Eu saudarei Saudaremos ao rei assim Santifica-me, ó Senhor Jesus Oh me ajude a enxergar a cidade Muito além Santifica-me, ó Senhor Jesus Purifica meu coração e minha alma também Quando eu um dia o mar da vida atravessar Com Cristo salvador me encontrarei Meu pranto vai cessar Mais alto vou cantar Ó aleluia Aleluia, sal meu bem Não verei as densas trevas Tudo é luz Não existirá montanha, só jardim E um coro celestial Saudando o rei Jesus Eu saudarei Saudaremos ao rei assim Santifica-me, ó Senhor Jesus Oh me ajude a enxergar a cidade muito além Santifica-me, ó Senhor Jesus Oh me ajude a enxergar a cidade muito além Santifica-me, ó Senhor Jesus Santifica-me, ó Senhor Jesus 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 Cantem ao Pai 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 Jesus, 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 cantem ao Pai, 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 santo é Seu nome, santo é Seu nome, santo, 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 vem agora em mim, ó Espírito Santo, toma de teus braços, cura o meu pranto, apaga toda dúvida e orgulho que haja em mim, me atraia ao Teu lado para sempre. Jesus, 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 cantem ao Pai, 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 Santo é Seu nome, santo, santo, santo. Jesus, 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 cantem ao Pai, 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 Pai. Santo é Seu nome, santo, santo, santo. Se tem sede, venha beber Água viva, jorra pra você Incessantemente a fonte está Emanando água que vida dá Cristo é água viva E vida nova ele pode dar A todos quanto buscar Oh, sim Oh, sim Muitos que vieram beber Poderam vida nova obter Poderam vida nova obter E ainda hoje a fonte está Esperar Esperando sua sede saciar Esperando sua sede saciar Cristo é água viva E vida nova E vida nova ele pode dar A todos quanto buscar Oh, sim Oh, sim Se tem sede, venha beber Água viva Água viva Água viva, jorra pra você 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 É a fonte do projeto Amém. Neste santo lugar, nós sentimos algo diferente. Só Jesus transforma tudo que me está presente. Pede não, duvides, tua bênção agora, com fé. Jesus é o mesmo, ontem, hoje, para sempre. Amém. Vamos adorar a Jesus agora. Podemos sentir a sua glória neste lugar. Eu sei que Jesus está aqui. Odeado de anjos, com muitas bênçãos, para quem pedir. Amém. 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 Podemos adorar, a Jesus agora, podemos sentir a sua glória, podemos sentir a sua glória, podemos sentir a sua glória, neste santo lugar. A CIDADE NO BRASIL Uma casinha lá no alto da colina, no meio do mato, tão humilde e sozinha. Dentro dela pouca coisa existia, uma lamparina, uma mesa e uma bíblia. O dono dela me falava de riquezas, homem mais rico do que ele não havia. Em sua vida quase nada tinha, mas sou herdeiro lá do céu e lindezinha. Posso não ter casa bonita, sou simplesmente um lavrador. Mas tenho Jesus em minha vida, o homem mais rico do que eu sou. Posso não ter casa bonita, sou simplesmente um lavrador. Mas tenho Jesus em minha vida, o homem mais rico do que eu sou. Após um dia de trabalho, chego em casa. Depois que o sol se esconde por trás das montanhas, chama a família e com ela numa prece. Digo, Senhor, agradeço o dia que nos deste. Lição de vida, aprendi com aquele homem. Felicidade só se tem com Jesus Cristo. Alguém pode ser tão pobre deste mundo, mas com Jesus Cristo é rico muito mais que rico. Posso não ter casa bonita, sou simplesmente um lavrador. Mas tenho Jesus em minha vida, o homem mais rico do que eu sou. Posso não ter casa bonita, posso não ter casa bonita, sou simplesmente um lavrador. Mas tenho Jesus em minha vida, o homem mais rico do que eu sou. Posso não ter casa bonita, sou simplesmente um lavrador. Mas tenho Jesus em minha vida, o homem mais rico do que eu sou. Não chores mais, oh meu querido irmão As lágrimas são tantas, caindo pelo chão Estás desfalecendo, é grande a tua dor Mas não estás sozinho, contigo está o Senhor Clama por Jesus, que Ele é fiel É o consolador, na aflição cruel Insista sempre orando, sem olhar para trás Jesus venceu as lutas, por certo vencerás Tua alma está ferida, o coração aflibe O teu sofrer é grande, maior é Jesus Cristo Tu estás sendo provado Ao lado está Jesus, garantindo a tua vitória Leva a tua cruz Clama por Jesus, que Ele é fiel É o consolador, na aflição cruel Eu insista sempre orando, sem olhar para trás Jesus venceu as lutas, por certo vencerás Eu insista sempre orando, sem olhar para trás Eu insista sempre orando, sem olhar para trás Do alto da montanha, vê Jesus Um barco contra as vagas a lutar E o vento da negra morte esvoaça Sobre aqueles que estão a navegar Oh Deus, vem atender nosso rodo Imploram os que estão a naufragar Desce o Senhor do alto da montanha Vem a fúria da tormenta acalmar Assim o Senhor vê tua aflição Implora que Ele venha te acudir Só em Jesus, terás a proteção Só em Jesus, terás a proteção Não te detenhas, tu que estás a sucumbir Oh Deus, vem atender nosso rodo Imploram os que estão a naufragar Desce o Senhor do alto da montanha Vem a fúria da tormenta acalmar Levanta as mãos e clama, ó pecador E a tua voz o céu abri-se-á É Cristo, o eterno salvador Socorro com presteza dar-te-á Oh Deus, vem atender nosso rodo Oh Deus, vem atender nosso rodo E a fúria da tormenta acalmar Oh Deus, vem atender nosso rodo 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 E pisar na nova Jerusalém A santa cidade onde Deus habita Oh Deus, vem atender nosso rodo Lugar de descanso eterno Não há morte nem inferno É sim o rio da vida A minha nova morada A minha nova morada eu quero conhecer Também o novo corpo que eu irei de Deus receber Deixar que o Senhor enxugue dos olhos meus As lágrimas que aqui na terra Eu derramei em dor E dele eu vi Vim, vim, filho de Deus Vem descansar O teu labor me dou Para sempre não lembrarás De quem ficou Não sentirás mais dor És bem-vindo ao seio de meu Pai Receber por herança O teu novo lar Viverás pra sempre comigo Não há mais perigo Vem pro teu lugar Nova Jerusalém E levou-me em espírito Nova Jerusalém A um grande alto monte Mostrou-me a santa cidade A Nova Jerusalém E mostrou-me o rio da vida Claro como o cristal Que procedia do trono de Deus e do Cordeiro Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima E não haverá mais morte, nem frango, nem dor Porque as primeiras coisas Porque as primeiras coisas são passadas Ele será nosso Deus E nós seremos Seus filhos Nova Jerusalém Nova Jerusalém Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto